Quer deixar seu carro ou moto berrando mais que as trombetas do inferno? E ao mesmo tempo ter o conforto de ter o escapamento 100% original? Então você precisa de um difusor de escapamento da Cap Difusores. Veja o melhor modelo para o seu carro ou moto no primeiro link da descrição. Fala galera do Chunin. Beleza? Hoje mais uma vez vamos deixar os carros dos inscritos. Bem legal mesmo. Ficou bem show mesmo. Então já dá uma voadora no gostei. E vamos conferir como ficaram essas carangas. Vamos começar com esse chevetão do Gustavo. Olha o que ele pediu. Transforma meu chevetinho em bengador de marea e faz ele mandando um drift. Então vamos lá. As rodas do chevinho já estão legais. Vamos colocar logo ele até entortando o eixo de tanto drift na floresta. Vamos dar uma colhida na pintura e colocar um adesivo bem louco também. A frente nem existe mais de tanto raspar nas paredes. A frente nem existe mais de tanto raspar nas paredes. E para finalizar vamos meter uma corda em show nessa roda. Pronto Gustavo. Tá aí seu chevetão do drift. Agora o Thiago mandou uma foto do Peugeot dele. E pediu o seguinte. Dá uma zoada no meu 306 a bomba francesa. O carro que ninguém sabe qual é na minha cidade. Ali nos comentários o pessoal já deixou a dica. Então vamos lá. Vamos transformar esse táxi 2 em um Uber de corrida. Primeiro vamos colocar um vermelho sangue e um body kit para roubar a cena. Agora umas rodas de drift para puxar uns peão com os passageiros. Esse vai ganhar 5 estrelas em todas as corridas. Ficou show mesmo. Tá isso e o Uber 2 Thiago. O próximo carro é a bomba do Francisco. Olha só o que ele pediu. Dá uma abaixadinha para ver como fica. Porque não pode rebaixar senão a vibração ativa os explosivos. Então vamos lá. De cara já vou colocar uma plotagem de magma vulcânico que vai combinar bem com ele. Agora umas rodas catavento para aguentar as altas temperaturas do motor. Colocar ele em um incêndio florestal porque sim. E pronto Francisco. Tá isso eu desbrava. Agora o forte cu do Vinícius. Olha só o que ele pediu. Nunca apareceu um manco de verdade. Deixa ele estilo de corrida. Beleza Vinícius. Vou deixar ele bem race para você. Vamos lá. Para começar vamos colocar um vermelhão de corrida. Umas rodas bem race. Ah, e aqueles adesivos daquele jeitão para deixar ele bem incrementado mesmo. Pronto Vinícius. Tá aí seu Ford Corrida. Agora é a vez do boleta do Paulo. Escuta só o que ele pediu. Fala Biela Torta beleza. Transforma meu golzinho no skyline do Poloque. Essa vai ser fácil. Vamos lá. Vamos começar colocando ele em uma pista de respeito. Agora vou tirar as tampas de bueiro e lançar uns rodão de verdade. E para finalizar aquela pintura pique um 38 cromado. Ah, também não pode faltar os adesivos de corrida. Pronto Paulo. Tá aí seu Gol R34. E aí galerinha. Gostaram do vídeo? Então clica no gostei. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal. E se quiser participar dos carros dos inscritos, é só seguir nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Até a próxima. Valeu falou. Tchau. 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 Tchau.